Vamos ver, vamos ver Brigando Brigando, hein E aí, cabeçada, agora foi Eita Bagrão Tá, mãe Vai querer? Hã? É o quê? Eu sei, pô É ele mesmo, é ele mesmo, é ele mesmo, pegou ele no fundo mesmo Olha aí É ele mesmo Vai levar? Tá embaixo ele, vou aproveitar Fundo, mané Gig É ele, é ele, é ele, é ele, cardume Ah Cardume Bom esse, hein Ó Ih, danado, é ele É a força desse bicho A força é impressionante, cara Tá largado Tá largado Tá brigando, hein Pra c... Pra c... Não quer se render, não, ó Tá ligando, mano Tá ligando, mano É... Agora, essa é uma automática. Aí pegou. Eita, forte. Forte demais esses bichos. É forte demais esses bichos. É ele. É ele de novo. Sou eu de novo. Falei que ele tinha pulado aqui. Forte, hein? É o gig matador, galera. Gig matador. Esse gig aqui tá... Olha aqui, ó. Fazendo sucesso. Aqui, ó. Vai e vira. Vai e vira. Vai e vira, hein? Tá gravando? É, moleque. Que brigadeiro, hein? Calma, 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 calma. Perdeu, perdeu. Vamos pra mais. Quando chega aqui na frente, pega. O carradinho tá mais pra cá. Eita, pá. Que agressivo. Agressividade. 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 Bruta. Isso é carioca de um artifício. Eita. Eita. eita olhidão grande hein tomar encostado na parede mano esse tá grande calma rapaz vou te mostrar que o pessoal eita bicho doido charutô viado charutô mano carai charutô ai pegou força toma linha toma linha danado eita garoto deve ser olhudo toma linha olha toda hora tem pra lá tu viu que pancada ó deu shows toma linha dá pra ver não, tá embaixo do caiaque é ela, aí aí falei essa foi igual a outra pancada que eu tomei tivesse ela mesmo aí rapaziada sororoca e aí 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 essa isquinha meu irmão tá de parabéns hein essa isquinha tá de parabéns hein é é muita e aí e aí e aí e aí e aí tá tá fudido é seu é 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 Obrigado.